Uau! Capa dura, Jonathan Hill, Jonathan Hill, quer dizer, né? Então, história do cristianismo. Gente, esta obra aqui é uma obra poderosíssima pra você conhecer toda a história do cristianismo do primeiro século ao século XXI, ao século XX, né? Finalzinho do século XX. Então, essa obra aqui é uma obra magnífica. Olá, pessoal! Eu sou o Jason Ferrer e você está no programa Fala Ateu. É uma honra e um privilégio muito, mas muito, muito, muito grande ter você aqui. Então, se você caiu nesse programa de paraquedas, eu vou pedir a você que você continue com a gente até o final deste capítulo, porque não vai te custar absolutamente nada, cara, tá bom? Então, eu espero que você goste do nosso conteúdo, que abrange religião, filosofia e ciência. E sim, né? Vou te pedir que você fique até o final deste vídeo, até o final deste capítulo. Porque vamos trabalhar hoje um tema que é de sua importância. entre a fé e a espada. Eu vou te mostrar algo que você vai chorar. Você vai se angustiar. Você vai ficar perplexo, tá certo? Então, se você gostar e se identificar com o nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações e comente. Por favor, comente, compartilhe esses vídeos com os seus amigos e também com os cristãos, acima de tudo. Só assim o YouTube entenderá que você gostou do nosso conteúdo e logo ele te enviará todos os vídeos que lançarmos por aqui de primeira mão, tá certo? Então, quando você faz isso, você está ajudando a transformar pessoas. Cada vídeo meu aqui, ele é um instrumento de transformação para outras pessoas. Porque é muito legal quando você encontra um ateu, não é verdade? Não é muito legal quando você tem uma oportunidade de votar em um ateu? Imagina um ateu na presidência da República Federativa do Brasil. Entende? Então, muita coisa legal você faz quando você se inscreve, quando você deixa o teu joinha, quando você deixa o teu comentário, quando você compartilha este vídeo com outras pessoas. Porque você ajuda para que essas pessoas possam ter um raciocínio tão poderoso quanto este que você, ateu, aí tem, tá certo? Então, vamos lá. Você já ouviu, eu gostaria que você me dissesse, você já ouviu aquela frase que diz assim, ó, entre a cruz e a espada? Já ouviu aquele outro que diz assim, quem não vem pelo amor, vem pela dor? Exatamente. Estas daí são frases medievais. E são frases que foram usadas e muito usadas lá na Idade Medieval, lá na Idade das Trevas, lá na Idade do Inferno, lá na Idade da Ignorância, lá na Idade da Estupidez. Essas frases foram usadas. Muitas pessoas não sabem. As pessoas imaginam assim, né? Que Deus ou ele vem pegar a pessoa pelo amor, batendo a porta, né? Ou Deus vem com um supetão, dando soco, pé no bucho e mão na cara. Muitas pessoas imaginam que é desse jeito. Só que não é isso. O que a igreja está querendo dizer pra você é um assunto bem emblemático. O que a igreja está querendo deixar pra você é uma linguagem subliminar. Olha, ou você aceita o cristianismo pelo amor, pela pregação do evangelho, pelos dogmas que nós pregamos, ou a gente vai te buscar dentro de casa pela dor. Ou a gente vai arregaçar com a tua vida. Ou a gente vai confiscar teus bens. Ou a gente vai denunciar você como herege e o Estado, ele vai executar você. Então ou você escolhe uma coisa, ou você escolhe outra. Ou você escolhe a cruz, ou você escolhe a espada, tá? A igreja pede pra você segurar a cruz e ainda assim segurar a espada pra defender o Estado. Pra defender os dogmas da igreja. Pra defender o monopólio da igreja. Então pra isso, você precisa segurar uma espada e precisa segurar a cruz ao mesmo tempo. Muitas pessoas dizem assim, ah, mas a minha cruz, a minha cruz é a palavra do Senhor. A minha arma é a Bíblia. Uma arma de 66 calibres. Vai nessa, amigo. Amigo, na igreja, você não passa é de uma massa de manobra. Você não passa de mais um otário pra igreja. Essas frases, gente, são frases medievais. Essas frases vieram lá da Inquisição. Lá do ano de 1400, 1300, por ali se vai 1500 e por ali se foi até o século XIX. Entendeu? A morte, pra você ter uma ideia, a morte e a vida, ela dependia da fé das pessoas. A pessoa que queria continuar a viver, ela tinha que unicamente ter uma só coisa. A fé. Aí você fala, mas eu tenho uma fé islâmica. Não. Na fé islâmica, você morre. Na fé islâmica, eu coloco você pra assar vivo. Não pode. Porque o islamismo, a partir do século VI, ele foi o quê? Ele foi uma intervenção no cristianismo. Ele foi um concorrente visível ao cristianismo. Por isso, os cruzados. Por isso, as cruzadas. Por isso, as guerras. Por que a igreja queria as guerras? Por que a igreja queria defender Jerusalém? Porque a igreja queria defender a cruz de Cristo? Você acha mesmo que as cruzadas foi porque simplesmente o Papa, ele queria, era defender a integridade da palavra do Senhor? Nada, meu irmão. Apenas pra acabar a concorrência. Porque os islâmicos foram e são até o século XXI. Até 2020. Ainda é a maior concorrência do cristianismo. É uma luta entre cristianismo e islamismo. E olha que os dois são irmãos. Você entende? Eu não coloco nem o judaísmo, porque o judaísmo não representa absolutamente nada nessa guerra. Então a morte e a vida, ela dependia exclusivamente da fé das pessoas, nas regras da igreja e na obediência cega e obrigatória dos dogmas. Aí você fala, mas eu tinha que obedecer também, meu amor. Caso contrário, você era tido como, se fosse mulher, uma bruxa, ou se fosse homem, um herégeo. E os dois iam pra fogueira. isso é religião. Não adianta, pra igreja, não adianta você pensar fora, fora da caixa. Não, pra igreja não. Pra igreja você tem que pensar dentro da caixa. Todo pensamento da igreja é livre. Aí você fala, bom, aí você falou uma coisa certa, desde quando seja cristão. você não pode pensar outra coisa. Pra que, pra que Agostinho trouxesse as ideias platônicas pra o cristianismo foi um problema. Mas Agostinho provou. Disse, não, eu vou colocar Platão e Plotino pra defender as ideias cristãs. Ainda que eles não soubessem nada sobre Jesus, ainda que eles não soubessem nada sobre Trindade, ainda que eles não soubessem nada sobre a encarnação e a ressurreição de Jesus, ainda que Plotino nunca tivesse falado uma vírgula a respeito de Jesus Cristo, da historicidade de Jesus, que nunca houve Jesus algum, tá? Fechando aspas aqui, abrindo também, né? Porque eu não abri. Mas Plotino e Platão foram usados por Agostinho. Pra o quê? Porque os pensamentos desses pagãos também tinham que ser pensamentos da igreja. Aristóteles foi usado lá atrás, lá no século XII, por Aquino, Tomás de Aquino, foi um problema do tamanho de um Satanás. Mas o teólogo falou, pode deixar que eu consigo provar. Eu consigo provar que a lógica, dentro da lógica aristotélica, eu consigo mostrar Jesus Cristo e a existência de Deus. Mas a igreja ficou pelejando com Aquino. Mas Aquino conseguiu realizar um trabalho maravilhoso com a Suma Teológica. Mas não adianta que você não consegue convencer a igreja de que a terra não é plana. A igreja tem que entender, até Copérnico, que a terra era plana. A igreja tinha que entender, lá atrás, com Pitolomeu e juntamente com Aristóteles, que a terra, o formato da terra, a formação de todas as coisas era de uma única forma. até que Copérnico, até que Giordano Bruno, até que Galileu, Johannes Kepler, até que Isaac Newton, Einstein trouxe uma ideia extremamente diferente. Galileu, Galilei, também lá atrás, trouxe uma ideia extremamente diferente. E o que a igreja fez contra esses caras? Perseguiu esses homens. Porque pra eles, bitolados do cacete, tem que ser isso aqui. Ainda que os fatos, ainda que os fatos soem e digam totalmente ao contrário. Ainda que as evidências venham a dizer totalmente ao contrário, não adianta, meu amigo. Não adianta. Crente é burro. Aí se fala, Jason, isso aí é uma discriminação. Isso é um preconceito. Ué, e tem outra palavra? Tem outra palavra pra uma pessoa que acredita em jumento que fala? Tem outra palavra pra eu poder me referir a esses crentes? Pra crentes que acreditam em dilúvio universal? O que que eu vou fazer com uma pessoa dessa? Fala pra mim. Tem que ser burro. Não tem condições de eu dizer, olha, vou ser inteligente, não. O cara pode ter feito faculdade, universidade, mestrado. O cara pode estar mestrando. O cara fez um doutorado, um pós-doctor. O cara pode ter feito um PHD, um THD, mas é burro. Por que que é burro? Porque o cara não consegue pensar além. Ele só pensa o que é lógico ali. Lógico não. Ele só pensa o que está dentro da caixa, o que rola dentro da caixa evangélica, dentro da caixa cristã. Enfim, é só isso. Então a igreja, ela arquitetou todos os meios pra perseguir e massacrar os pensantes. Os filósofos. Havia sempre perseguição, ódio, intolerância, morte aos contraditórios. Certo? As pessoas que queriam contradizer a igreja ou falar alguma coisa diferente da igreja era imediatamente preso, era confiscado, era amedrontado, eram pessoas que eram colocadas como excomungadas e um excomungado não falava com seu ninguém. Era estranho socialmente a vida dessa pessoa. Era uma pessoa que não comprava, não vendia, não fazia nada, era um excomungado. Era muito melhor ter morrido na fogueira do que ser um excomungado. Você entendeu? Então a igreja católica apostólica de Roma, a igreja católica apostólica romana é a igreja de Roma, é a igreja de Constantino, essa igreja nunca foi de Deus. Mas ela sempre foi um órgão regulador, ela foi um órgão regulador, social, de Roma. Constantino criou essa miséria, essa miséria chamada igreja católica, certo? Foi criada por esse imperador, por Teodósio também, o filho dele. Então durante 700 anos, a inquisição católica, ela espalhou o terror pelo mundo todo, toda a Europa sentiu o terror da inquisição, certo? o mundo todo foi torturado, morte de judeus, muçulmanos, ateus, bruxas, gay, então, se lascavam. a gente defende essa classe como a gente pode e ainda está lá o cara rezando para o padre, para os santos, para o Deus cristão, para o Deus de Constantino. Ele está rezando dentro da igreja de Constantino. A própria inquisição ali com Tomás de Torquemada, que invadiu a Europa toda como chefe da inquisição espanhola, certo? Um homem que mandou matar homossexuais judeus, muçulmanos, e esses homossexuais ainda estão rezando para esse mesmo Deus. Ainda estão rezando dentro desses templos católicos. Isso é que eu não consigo compreender. Eu não consigo compreender o que é hoje um judeu neo-nazista. Eu não consigo compreender isso. Isso eu tenho que chamar de ser burro. Tu tá me compreendendo? Eu não quero ser arrogante com você. Eu sou como aquele bombeiro que não pede licença para entrar dentro de uma casa. Eu sou como aquele bombeiro que não vai tocar a campainha se a tua casa estiver pegando fogo. Eu vou entrar e vou puxar pelo teu cabelo e vou tentar te salvar desse jeito. Você entende? Porque isso é muita burrice. E sem contar que esses besteróis pregados por esses padres, bispos, papas e até evangélicos, esse besterói tá na igreja, tá na escola, tá nos campos universitários, tá nas ruas, tá nas fábricas, tá em todos os lugares, tá nos noticiários, tá em todas as redes, tá nos Facebooks, tá em todas as redes sociais. e isso pregando essas coisas. Eu fico imaginando o que é um negro que foi explorado pela igreja católica, um negro que hoje frequenta, frequenta uma igreja evangélica, teve uma descendência toda explorada pela igreja católica. O cara foi explorado mais do que tudo. Sabe aquelas igrejas que ficam lá em cima, sabe aquelas serras altas pra porra, aquelas serras que você não consegue dar conta se você estiver segurando uma garrafinha de água mineral pra subir lá na serra, onde tem aquelas igrejinhas, lá na Bahia, por exemplo, Pernambuco, em todos os lugares do Brasil, tudo aquilo foi construído por mãos escravas, por mãos pretas. Ou você tá pensando que os padres europeus que vieram pra cá, eles pegavam nessas pedras? Cacete, meu irmão! E fica você aí idiotizado por essa ideologia macabra e miserável do evangelho, certo? E até mesmo da fé católica, isso aqui me deixa, sabe, os inquisidores, eles se colocavam como juízes divino pra julgar e pra condenar a pessoa. Imagina só, o alto de fé, por exemplo, o alto de fé que era o lugar de suplício, aquele lugar que representava o próprio juízo, o dia do juízo final de Deus aqui na terra, era o alto de fé. o santo ofício que era a santa inquisição, santa inquisição, olha isso, era, 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 as pessoas eram levadas pra esses lugares e elas se sentiam no verdadeiro inferno. Os padres faziam com que os judeus, eles sentissem o que era o calor do inferno nas chamas da santa inquisição. não é possível que você tenha lido a Bíblia, não é possível que uma pessoa que sabe que veio de um mundo extremamente escravo, aonde a igreja, ela, o tempo todinho, a igreja defendendo a escravidão, certo? Ah, mas a igreja não defendia a escravidão, a igreja, ela defendia, as pessoas podiam bater, mas não podiam matar, então a igreja, ela sempre lutou, lutou nada, a igreja sempre lutou pelos seus interesses, pelos seus ouros, a igreja, ela lutava pelas suas terras, pelas suas posses e pelo monopólio das suas riquezas, era só isso, tá pensando que a igreja tá preocupada com Bíblia, meu irmão? Tu tá pensando que a igreja tá preocupada contigo? Você tá pensando que a igreja tá preocupada com miséria e com merda de livro sagrado? Tá não, amigo, o Papa é só o empresário da fé, tá certo, tá certo isso? É só, o empresário da fé, a igreja, ela semeou o terror, ela semeou a hostilização, o medo, a discriminação, o preconceito, a intolerância por sete séculos, a igreja pregando com isso daí, a inquisição, tomando conta da vida das pessoas, e era só isso, e você vem aqui, um negro, olha só, um negro vem aqui pra dizer que serve ao Senhor Jesus, enquanto que o Senhor Jesus nada falou a respeito da escravidão, aonde Paulo, Pedro, João, o Tagarela, a p***, o cacete, lábito, os evangelhos, nenhum deles disse pra soltar os escravos, pra dar liberdade a essas pessoas, pra dar educação aos escravos, ao contrário, você que é negro, você que se diz que é crente, se tá traindo a tua raça, eu digo pra você, é injustificável, foi por causa dos religiosos, religiosos que hoje você está aí, comendo num prato junto com eles, negando a tua nacionalidade, negando a tua raça, não fazendo juiz a justiça mal feita que fizeram com vocês ao longo da história, só pode ser um idiota, cara, quem pensa que a igreja, ela agiu em nome de Deus, ao contrário, a igreja sempre foi movida por interesses políticos e econômicos, a igreja só se decidiu tomar conta do mundo social simplesmente pra manipular pessoas, somente isso, tudo começou lá atrás, em 325, no concílio de Nicea, entendeu? O concílio de Nicea foi a primeira, o primeiro concílio, tá, em Nicea, em 325 da nossa era, a afirmar e colocar culpa da morte de Jesus um ser totalmente mitológico, um cara que não existiu, tem pessoas morrendo por causa de um cara que nunca existiu, olha isso, olha a mentalidade dessa igreja, certo? Em 325, o concílio de Nicea, ele culpou os judeus pela morte de Jesus, você tá pensando que Lutero era antissemita à toa? Lutero foi um dos caras mais ignorantes que já se ouve na face dessa terra, e tem pessoas seguindo Lutero, é como você vê hoje um judeu sabendo que foi massacrado, sabendo que Lutero ele foi um antissemita de carteirinha, e tem hoje um judeu que se converte ao luteranismo, você compreende o que é isso? Religião traz atraso, certo? Daí por diante, desde o concílio de Nicea, em 325, os judeus do mundo todo foram perseguidos pela igreja católica, e por todos os soberanos e imperadores se manifestassem por ali, tá? Essa acusação ela só foi retirada, sabe quando? Olha, de 325 da nossa era, ela só foi retirada em 1965, no concílio Vaticano II, só foi aí que o concílio de Nicea acabou, foi aí que a igreja católica disse, é, realmente, vamos perdoar nossos irmãos judeus, entendeu? Quer dizer, um cara que nunca existiu, famílias e mais famílias, gerações e mais gerações tiveram que ser mortas simplesmente por causa do capricho de um Jesus Cristo, um Jesus que nunca foi histórico, um Jesus que nunca existiu, que foi só um mito, que isso foi só um lado místico dentro de uma literatura, e por causa de uma miserável literatura, através de uma porcaria dessa daqui, judeus perderam suas vidas, homossexuais perderam suas vidas, ateus foram discriminados e mortos, livros e mais livros foram rasgados, documentos foram escondidos, rasgados e tocados fogo, e aí? Me explica aí, entendeu? Então o concílio de Nicea, ele definiu como heresia, heresia, o que é heresia? É todo ensinamento ou conduta que fere as bases doutrinárias do cristianismo em sua ortodoxia. Então isso daí é heresia, qualquer pessoa que disser qualquer coisa contrária ao que é ortodoxo, certo? Ele está com a sua vida à mercê da morte. Ortodoxo é tudo aquilo que segue à risca o que diz a palavra de Deus e as regras das tradições católicas. Orto, ortodoxia, orto quer dizer correto, dox quer dizer ensino, então ensino correto. Então a igreja entendeu que, por exemplo, o ensino correto não seria das outras religiões, seria o dela. Ela pegou a bíblia, se apossou disso daqui, pronto, então ela determinou o que era certo e o que era errado. E o que fugisse disso daqui ia para a fogueira, certo? Olha, gente que ia para a fogueira, o que a própria igreja católica determinou como heresia, oração pelos mortos, heresia, reencarnação, adoração de imagens, negar a divindade de Jesus, adotar a salvação pelas obras, negar a salvação pela graça, você entende? Então tudo isso também é heresia. Eu estou falando agora de catolicismo e de protestantismo, tudo isso foi heresia. Heresia é qualquer ensino que se afasta dos ensinamentos e das normas e da interpretação e da tradução religiosa. Tudo que foge dos ensinamentos, tudo que foge dos dogmas. Ah, mas eu não aceito a trindade. O problema é teu. Fogueira em você. Fogo nele. Fogo nele. Acabou, meu irmão. Tudo que foge da interpretação, mas eu interpreto a Bíblia desse jeito. Eu olho a Bíblia aqui e interpreto desse jeito. Não adianta, meu irmão. Você tem que interpretar de acordo como diz os padres da igreja. Não adianta você querer levar essa interpretação para um outro lado que não funciona. A igreja é fechada. A igreja está se abrindo porque sabe que está perdendo adeptos. A igreja está se abrindo e o Papa Francisco está aí. está querendo deixar claro que homossexuais também podem formar famílias. Agora o Papa está vendo que o Império está fazendo isso. Está baixando. Então ele tem que apelar. Ele tem que apelar. Ele tem que dizer agora que Jesus ama os homossexuais. Daqui a pouco vai ter casamento gay dentro da igreja. Por quê? Porque a igreja não está preocupada com ninguém não, meu irmão. A igreja não está preocupada se você é bicha, se você é gay, se você é hétero, se você não é, se você dá um negócio, se você chupa um negócio. A igreja não está preocupada com essa porra não. Ela só quer marcar o território dela por causa do teu dinheiro, por causa dos teus 10%. É só isso. Se não fosse o teu dinheiro, nem igreja existiria. Tu entende? Então, alguns lá atrás, inclusive, quando você vai ler, você vai ver que o gnosticismo ensinava... O gnosticismo também era um exemplo de heresia. Era um exemplo de seitas. De seitas heréticas. E o gnosticismo, por exemplo, ele ensinava que o ser maligno, ele criou o mundo físico. Já existia um outro também, uma outra heresia, chamada de docentismo, que ensinava que Cristo não era uma pessoa humana, não era uma pessoa de verdade. E tinha também o arianismo. A igreja lutava contra o docentismo, o gnosticismo, e também o arianismo, que era contra a trindade. As testemunhas de Jeová, por exemplo, eles são a favor do arianismo, porque eles não aceitam a doutrina da trindade. Então é pra você ter uma ideia de como isso funciona. Você compreende isso? Ah, mas só foi a igreja católica que fez isso? Não. De modo nenhum. Né? O protestantismo, através de Lutero, Lutero, o antissemita, né? Pessoas que acreditam que Lutero era uma flor pra se beijar. Não era não, meu amigo. Não vai pensando que Lutero foi o salvador do mundo, não. O movimento anabatista, por exemplo, vai lá, vai conhecer o movimento dos anabatistas, tá? O movimento só queria que a igreja voltasse ao ideal. Os anabatistas, olha isso, uma igreja que se fundou ali, uma espécie de ministério que se formou ali, né? Entre os protestantes, entre a reforma protestante, eles só queriam uma só coisa. eles só queriam que a igreja voltasse ao seu primeiro amor. Eles só queriam voltar a ser como os primeiros cristãos do século primeiro e segundo. Sabe? Eles queriam voltar ao estilo da igreja primitiva. O grupo queria uma igreja autônoma e dirigida pela pessoa do Espírito Santo. Era só isso que os anabatistas queriam. E não pelo governo. Né? Então, eles quiseram separação entre igreja e Estado. Compreende isso? Eram os anabatistas. Pregavam isso. O movimento não aceitava o batismo de crianças, apenas o batismo de adulto como manda as escrituras, como afirma as escrituras. Então, eles eram, os anabatistas, eles eram devotos à oração, eles eram devotos à pureza, eles eram devotos aos serviços sociais, eram pessoas piedosas, simples, pessoas humanas e igualitárias. Para eles, todos eram irmãos diante de Jesus. Eles não pegavam em armas de jeito nenhum. Se fosse hoje, Bolsonaro, né? Ia mandar, talvez, até perseguir os anabatistas, porque eles não queriam pegar em armas. Eles não paravam para se defender, porém, entretanto, contudo, não obstante, os protestantes e os católicos, dois grupos agora, foram contra eles, principalmente, um grande reformador chamado Zwinglio. Zwinglio foi o grande responsável pela chacina brutal dos anabatistas. Aí você fala, mas um povo desse, piedoso, amoroso, que queria apenas voltar ao primeiro amor, eles também foram mortos, foram executados exatamente. É assim que a igreja se comporta, com todas as pessoas. Não tem a cristofobia hoje, que querem colocar aí? É. A cristofobia já existia antes. Qualquer pessoa que fosse contra um ideal, a uma ideologia, aí, meu amigão, aí se lascava. se lascava bonito. Eles foram perseguidos, esquartejados, ainda vivos. Foram queimados, torturados, e todos eles foram também afogados. Imagina o que é isso. Pensa no que é isso. Ah, mas vocês gostam, Zwinglio, inclusive, diziam o seguinte, vocês não gostam de batizar pessoas, vocês não gostam de rebatizar pessoas, então vocês vão morrer afogados. E olha que nós estamos falando de Zwinglio, um dos grandes reformadores da igreja. E matava pessoas. Então, o que é a igreja? O que é a fé cristã? É apenas um objeto ideológico. É apenas um modo de prender e torturar pessoas. O número de mortos dos anabatistas, ele superou o das pessoas mortas por perseguição religiosa desde a época do protestantismo. Todas as pessoas que morreram na época da reforma ainda não superou o número dos anabatistas mortos. Você entende? E tem pessoas que estão idolatrando o Zwinglio. idolatrando o Calvino. Idolatrando Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele era cristão? Era. Mas também era um antissemita. Ele odiava o povo judeu. Hitler, Hitler, ele se inspirou em Lutero, sim. Está lá. Hitler deixou bem claro que se inspirou em Lutero. Lutero chegou a dizer que os campos de trabalho forçado só serviam para duas coisas. para os porcos e para os judeus. Então, porcos e judeus tinham que estar juntos no campo de trabalho, trabalhando. E você imagina um homem que acreditava em Jesus. Um homem que acreditava na redenção pela graça. Um homem que acreditava na fé pela graça. Você entende? Então, isso é intolerância, cara. Intolerância. Essa intolerância que você vê, essa intolerância religiosa, ela vem dos próprios religiosos. É um contra o outro. não adianta, cara, eu fico imaginando, não adianta você aí ser católico. Não adianta você ser protestante, não adianta você ser espírita, ou dar uma de espiritualista se você não tem humanidade. Entende? Então, essas guerras todas foram movidas pela própria religião. Foram guerras e mais guerras em nome da intolerância religiosa. É só você olhar em 1572, você vai ter lá o massacre do dia de São Bartolomeu. Vai lá, dá uma olhada lá. Católicos e protestantes, eles se rivalizavam e se matavam por causa de quê? Dessa porcaria aqui. Por causa de poder. Cada um queria ter um poder maior do que o outro. Era protestante contra católico. E ainda tem protestante no dia de hoje que diz assim, né? Eu odeio católico. Católico é coisa do diabo. Por quê? Essas pessoas são ignorantes. Esses cristãos aí são estúpidos. Tanto cristãos evangélicos como cristãos católicos são estúpidos os dois. São bichos com búfalos que batem na cabeça um do outro. Ninguém entende o que está funcionando. É o jogo de poder desses papas e desses líderes evangélicos. Os protestantes franceses eles eram conhecidos como os Rougnauts. Tá? Aí você vê que os Rougnauts eles eram republicanos. Olha aí, já começou mal, né? Eles eram republicanos. Eles eram anti-monarquistas e eles eram anti-papistas. E eram protestantes, né? Os Rougnauts eram os protestantes chamados Rougnauts na França. Aí você imagina só. Imagina com o que ficou. Como que era a situação de um protestante também. Pensa aí comigo. Imagina um cara ser republicano, ser anti-monarquista e ser anti-papista. como que era a vida dessa pessoa. Aí, meu amigão, começou então a batalha. Uma batalha geral, uma perseguição geral em 1500 e pouco. Vai lá, dá uma olhadinha. 1562, no dia 24 de agosto de 1562, soou às 4 horas da manhã o dia de São Bartolomeu e a grande perseguição contra os Rougnauts. Isso tudo guerra religiosa. Corpos foram espalhados às centenas. Era espada em todos os lugares. Mortos foram jogados. Mortos e mais mortos foram jogados no Rio Sena. Um livreiro, o cara que trabalhava com livros e vendia livros, literatura, um livreiro, ele foi queimado com seus sete filhos em uma única fogueira feita. Sabe de quê? Feita de livros. queimou o cara e os seus sete filhos, queimou toda a sua família. Isso tudo porque ele era um protestante. Ele era um dos Rougnauts. Hum. Então a igreja, ela não quer saber de pensamento. A igreja quer saber do pensamento dela. Tá? Nem os bebês foram poupados desse banho de sangue. estima-se que a quantidade de mortos chegou a cem mil. Dá pra você guerra religiosa. E esse mesmo povo quer falar sobre isso. E fora as outras guerras, as outras cinco guerras civis que foram travadas entre protestantes franceses e os católicos. Anos que se seguiram do dia de São Bartolomeu. hoje a perseguição contra os pensantes ele se comporta de forma diferente. É? A configuração dessa perseguição contra ateus nos dias de hoje é diferente. Sabe? Já entra com uma cristofobia. Você quer privar uma pessoa? Vá pra lei. Os pastores? Vá pra lei. Aí a bancada evangélica, a bancada da bala, aprova leis contra quem? Contra os pensantes. Isso é o que? Isso também é uma forma de privar o pensamento das pessoas. Porque ninguém pode falar mais nada se a cristofobia ela for aprovada. Ninguém pode falar mais nada a respeito de Deus e do Espírito Santo que não esteja de acordo com o dogma cristão. Aí começa uma perseguição de novo. Pessoas sendo presas. A ditadura militar entrando em voga. A inquisição através da ditadura militar porque também é uma inquisição. Aí começa a confiscar as pessoas. Os carrascos carrascos como Bolsonaro. Eu não escondo não, meu irmão. Eu não escondo a antipatia que eu tenho desse cara não. O ranço que eu tenho desse cara não. Se você que é bolsonarista e é ateu de verdade, amigão, tira teu curtir aqui do meu canal. Pode tirar, não tem problema nenhum não. Entendeu? Eu não tô nem aí se você é bolsonarista e não aceita uma crítica. Se você quiser me excluir, me exclua, não tem problema nenhum. Mas carrascos como Bolsonaro, eles tentam induzir o povo a criar a cristofobia. Como se os cristãos estivessem sendo perseguidos por ateus. Aí vem um ateu hoje e quer defender Bolsonaro. Me explica aí. E tem gente que diz, olha, se você falar alguma coisa de Bolsonaro, se você falar qualquer coisa, eu deixo o seu canal, viu? Eu deixo o seu canal. Falando do meu Bolsonaro, meu cu começa, ai, meu cu começa a queimar. Entendeu? É isso que tá acontecendo, rapaz. O cara não pode dizer mais nada. Tem que ficar calado. Não podemos dizer nada. Não podemos questionar, criticar, não podemos apontar erro de nada, não podemos discordar. Devemos unicamente aceitar os artigos e os antigos dogmas da igreja, senão vai ser cristofobia. A teocracia, essa que tá mesmo no Estado Islâmico, quer penetrar o mundo, meu irmão. A teocracia é um modelo de governo que os cristãos querem adotar. Assim como os muçulmanos estão lá querendo adotar esse mesmo sistema. Aí cristofobia, em seguida, teocracia, aí pronto, irmão. Aí lascou o pensamento. Aí volta com a ditadura militar pra defender o quê? Pra proteger. A ditadura militar vem proteger o quê? Vem defender o quê? A teocracia e a cristofobia. Aí pronto, aí começa todo mundo a pensar igual, igualzinho, sempre desse jeito. Sabe? O pau torto vai ter que ficar torto. Havia um homenzinho torto que morava numa casa torta. é assim. E assim a vida vai ser feliz. Com Jair, Messias, Bolsonaro. Vocês entendem isso? E o país cristão, um país santo, um país que não tem guerra, que não tem corrupção, um país que é de paz, é de amor, que tem as baixas, os baixos impostos do mundo, onde todo mundo vive tão bem, onde deputado não é feio, deputado cristão, onde vereador, deputado estadual, deputado distrital, deputado estadual, não são pegos em Lava Jato, não são pegos em nenhum tipo de corrupção. Tudo aqui é muito lindo. Tudo aqui é muito santo. Eu sou a universal. E vem ateu aqui, ateu, pra dizer que é a favor de Bolsonaro. Cara, isso tudo, igreja católica, igreja protestante, sabe, Bolsonaro, é tudo farinha do mesmo saco, cara. Ditadura militar, é tudo farinha do mesmo saco. O objetivo da religião é apenas um, meu amigo. É expandir seus domínios, é submeter pessoas pela religião, pela espada. Você quer ser crente? Você quer ser católico? Ou é pelo bem, ou é pelo mal? Mas você será católico. Ah, mas eu não vou ser católico? Então vai queimar. Vai queimar pra você ser salvo. Eu vou te salvar. Eu quero salvar você. Eu vou queimar você. Pra você ser salvo. Eu vou machucar, eu vou arrancar seus dentes na porrada. Eu vou largar um tiro de fuzil na sua cara. Mas você vai ser cristão sim, senhor. porque eu sou um radical fundamentalista que vem do quinto dos infernos e quero salvar você a pulso. É isso. Salvação a pulso. Entendeu? Então ou o cara vem pela espada ou ele vem pelo bem ou vem pelo mal. Ou ele vem pela dor ou ele vem pela amor. Ou ele vem, ou ele fica entre a cruz ou fica entre o fuzil. Se ele for pra cruz, ele vai morrer sendo servo da igreja. Construindo pra igreja. Dando o dízimo pra igreja. E se ele for pro lado do fuzil, ele morre mais rápido. Entende? E é isso que é cristofobia, meu irmão. Então, meu irmão, obrigado, tá? Eu quero concluir esse vídeo com você dizendo o seguinte, olha, nenhum homem de religião alguma ele foi usado por Deus. Nenhum. Tudo sempre foi uma mentira. Religião é fruto de uma doença psíquica. É fruto da imaturidade humana. É fruto do desejo do homem de querer dominar o outro. É só isso. Os cinco solas, essa porcaria que as pessoas falam, que é doutrina da igreja, é tudo mentira. Os cinco solas são, os cinco solas, são pura ilusão, são frutos de invenções humanas. Sola fit. Ai, porque agora eu tô falando em latim. Ai, porque agora eu sei falar a sola fit, a sola fé, a única fé, somente a fé. Eu falo sola scriptura, eu falo sola aos cristos, somente Cristo. Eu falo sola gratia. Eu aprendi com o C.S. Lewis a falar sola gratia. Ai, porque eu sou cristão, sabe? Eu sei falar sola gratia. Ai fica o cara dessas cinco solas. Sola fit, sola scriptura, sola cristos, sola gratia, sola deu glória, adió, né? Sola deu glória, somente glória a Deus. E você vai ver que essas igrejas mais conservadoras, calvinistas, de teologia reformada, vai trazer também pra você os cinco pontos do calvinismo. Não cai nessa não, cara. Esse negócio de primeiro, aquela ideia de deparavação total, que o homem nasceu como pecado original, herança de Adão e Eva, não cai nesse negócio não, cara. Não cai nessa putaria não. Esse negócio de eleição incondicional, de expiação limitada, de graça irresistível, de perseverança dos santos, cara, tudo isso é ilusão, é fruto de invenções humanas, são consequências de interpretações errôneas. O ser humano, meu irmão, minha irmã, você que tá do outro lado, o ser humano não precisa de igreja, o ser humano não precisa dessa suposta, dessa b****, dessa revelação. Ele não precisa dos deuses, dos panteões, não precisa nada disso. Ele não precisa dos papas ou dos pastores pra perdoar seus pecados. A única coisa que uma pessoa precisa é a única coisa que ela precisa. Ela precisa tão somente do seu cérebro, dos seus estudos, daquilo ali, livros. Pessoas não precisam de fé, de crença. Ela precisa de livros. Ela precisa das observações empíricas. Ela precisa do reconhecimento de sua própria humanidade. É só isso que ela precisa, tá bom? Então, a todos vocês, meu muito obrigado, agradeço de todo o meu coração, a todos vocês que estão até agora, nesse finalzinho de vídeo, que estão aqui me vendo, tá? Obrigado mesmo, de todo o meu coração. você que está no norte, no sul, no leste ou no oeste do país brasileiro, muitíssimamente obrigado a você que dá um joinha, a você que se inscreveu, a você que ainda vai se inscrever, a você que também tá aí na Holanda, você que tá na Alemanha, pessoas que me escrevem de lá de Buenos Aires, outros que me escrevem de Portugal, pessoas que me escrevem até do Japão. Olha isso, cara. que legal, que bacana, eu quero que todos vocês, pessoas que eu esqueci de quais países são, mas que são brasileiros, que estão vendo o programa Fala Ateu no YouTube, recebam o meu fortíssimo abraço. Meu muito obrigado, tá? Que você receba minha, essa, essa minha paz, que essas minhas palavras, ela vá e produza o resultado para o qual está sendo enviado a todos vocês. Meu muito, muito obrigado e fique na paz. Tchau, tchau. Este vídeo foi editado por canal Fala Mais Bebe. Link na descrição.